Estamos de volta com o programa da Comunidade e eu quero falar que esse mês de junho, mês dos namorados e os temperos Sazon vão trazer mais amor ainda nesse mês. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com um custo de apenas 25 centavos. E nesse momento de crise, olha, o preço faz toda a diferença, não faz não? E você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Cheiro verde, nada disso. Mas se você mandar aquelas que não abrem mão dos temperos tradicionais, tem problema não. Sabe por quê? Vou te contar um segredo. Você pode usar Sazon com outros temperos. É, e dá um toque final, aquele sabor que só você consegue dar às comidas. Agora, presta atenção na promoção deste mês. Você vai continuar mandando a sua foto criativa, preparando o seu prato super predileto para o WhatsApp Sazon. No fim do mês, vamos escolher 3 fotos. E os 3 escolhidos viram aqui no programa. O prato mais gostoso vai passar um fim de semana no Amazon Golf Resort. Olha só que legal. O segundo lugar vai ganhar uma cesta de chocolate. E o terceiro lugar ganha uma cesta de temperos Sazon. Já pensou que show? E a promoção da semana continua, hein? Mande a foto que você vai ganhar um kit Sazon e mais dois pares de ingressos todas as semanas. Além do kit, você ainda vai poder ver o filme da sua preferência. Já pensou que show de bola? A foto mais criativa vai concorrer também, das semanas, ao prêmio do final do mês. Presta atenção. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Eu quero mandar um recado especial para a Andréia. Andréia, compre Sazon e faça uma comida especial para o Ricardinho. Bate mais nele não, hein? Contigo, Walter. Valeu, Massinha. São 12 horas e 12 minutos. Uma boa tarde para você que acompanha o programa da comunidade. Nosso muito obrigado pela sua audiência nesta terça-feira aqui no nosso programa da comunidade. Participe através dos nossos telefones 991537959 ou pelos dois telefones aí o 3307-3951 ou 3307-3952. Tem muitos prêmios que acontecem todos os dias aqui no programa da comunidade. Você que está em casa é o nosso convidado a participar. Temos o nosso Agora Premiado. Temos o nosso Agora Vai, que é o nosso quadro de namoro. Para você que quer participar do Agora Vai, entre em contato aí pelo telefone, pelo WhatsApp 991537959. Temos também, olha quem veio para o almoço. Eu posso estar aí na sua comunidade, na sua casa, para bater um papo, para comer aí uma... fazer um lanche com você, um almoço mesmo. Então, entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp. Conte a sua história, ou eu, ou a Marcinha pode estar aí na sua casa para contar ainda mais um pouco da sua história. Vamos lá, 12 horas e 3 minutos. Ó, agora vamos falar de um assunto sério. Os casos de câncer infantil que preocupam aqui no Amazonas. As organizações que ajudam pacientes e famílias a agilizarem o tratamento têm alertado pais e mães para o diagnóstico precoce. A gente vai conferir aqui, ó, a tela do Agora. Pablo Natan tem lutado contra o câncer. Não faz tempo que descobriu a doença e foi por acaso. Todo dia que amanhece é uma graça de Deus e a luta continua. Eu nunca esperassei que isso acontecesse com meu filho, né? Ele tem feito o tratamento com algumas dificuldades, mas não perde a esperança de cura. Isso é uma luta. A gente ganha desde que eu vou ser curado. Descobrir a doença no comecinho, como o Pablo, representa uma enorme vantagem para chegar à cura. Mas muitos pacientes que dependem do SUS já começam em desvantagem. Na corrida contra o câncer, a largada é o diagnóstico, que precisa ser feito o mais rápido possível. Só que as barreiras são tantas que nem sempre isso acontece. Demora muito os procedimentos. Aí, então... Quando consegue? Quando consegue, retarde. A doença já tem tomado conta. O câncer é hoje a doença que mais mata adolescentes e crianças de 1 a 19 anos no Brasil. A cada ano, segundo estimativas do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 12 mil novos casos são registrados no país. Detectar a doença exige atenção a todas as mudanças na saúde da criança. A criança está tendo uma febre, que não está gripada, uma criança está aparecendo rostidão no corpo, que não bateu, sangramento na gengiva. Isso são vários sintomas. Procurar um médico, procurar um pediatra para suas crianças, procurar um médico, que ele vai ver, fazer esses exames e vai ver realmente a situação dessa criança. O Amazonas é o estado com maior taxa de diagnósticos de leucemia em crianças no país, segundo o Emoan. Os pacientes que enfrentam dificuldades para fazer o tratamento encontram apoio em organizações não governamentais, como o GAC. Antigamente era menos diagnosticado, as crianças acabavam indo a óbito, as crianças do interior não chegavam na capital. Agora, como tem o suporte do GAC para crianças que moram no interior, tem como ficar aqui, fazer o exame, ir para o ambulatório, ficar em acompanhamento. Então, isso também melhorou muito. Eles organizam uma campanha para as próximas semanas. Querem novas doações. Se você quer doar alimento ou brinquedos, roupas, você pode procurar a instituição também. Você pode comprar a nossa camiseta da campanha. Mães e pacientes do interior, por exemplo, moram aqui. É uma forma de ficar mais perto do local de tratamento e diminuir os custos. Aqui, elas fazem várias atividades. A gente produz, ao mesmo tempo, a gente, entre as mães aqui, a gente faz uma troca de conhecimentos. Algumas já vêm com conhecimento de artesanato e outras que ainda vão aprender por aqui e se descobrem fazendo várias coisas. E uma dá força para a outra. Isso. Os produtos que saem da sala de costura, por exemplo, vão ser revertidos em recursos financeiros para ajudar no futuro de muitos pequenos. É importante o apoio da família, é importante o apoio da sociedade em geral para essas crianças. E as famílias, principalmente, precisam ter o apoio necessário. Vê ali que a mãe termina confeccionando aquelas bonecas, bonecas de pano, para que também consiga gerar uma renda para ajudar no dia a dia das crianças e das famílias que tanto precisam, que tanto são necessitadas. São... Exatamente. A ajuda também, o Ivan está me lembrando aqui, sobre ajuda com as crianças que também são portadores de síndrome de Down. Inclusive, nós temos aqui uma entrevista aqui no programa ao vivo. A Márcia Lasmar está recebendo aqui o Omar da Apadã. E aí eu chamo agora você, Márcia. É, deixa comigo. São 12 horas e 7 minutos. Eu escolhi aqui esse ambiente aqui da Copa, fazia tempo que a gente não conversava aqui, para receber o Omar, que mais uma vez vem aqui conversar conosco, conversar aqui com a gente, sobre a segunda edição da Feijoada Beneficente da Apadã. Apadã é a Associação dos Pais de Down do Amazonas. Lembrando que o Omar é pai da Stephanie, que é linda. Eu vou mandar um beijo. Ela está assistindo em casa, mora dessa, né? Doido. Stephanie, um beijo, peixinho, coração de Pródio, que está almoçando agora para poder ir para a escola. Tudo bem, Omar? Boa tarde. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Walter. É um prazer estar de volta aqui para falarmos sobre esse nosso novo evento. A Feijoada é a segunda edição. Na primeira, vocês estavam fazendo a Feijoada para poder angariar fundos para fazer a sede da associação. Não foi isso? Na realidade, nós continuamos com esse evento. Inclusive, agora, esse ano, nós conseguimos... Que obra, parece que nunca tem fim, né, Omar? Nós conseguimos o espaço para que possamos montar a sede. Então, realmente, agora que a brincadeira vai começar, né? Então, é a despesa muito grande. O imóvel era um imóvel que estava abandonado há mais de 15 anos. Então, é muita coisa que nós vamos ter que fazer lá para poder darmos os atendimentos que essas pessoas precisam. A Feijoada, esse ano, vai ser de novo lá no Guioto, né? É, a Feijoada é lá no Guioto, né? No dia 11, sábado que vem, véspera do Dia dos Namorados. Um ótimo motivo para você festejar o Dia dos Namorados lá com a gente. E também aproveitar e abrir o seu coração para ajudar o próximo. A gente está recebendo aqui, porque o Omar não dorme no ponto nem nada, ele trouxe para a gente aqui quatro pares de ingressos da Feijoada, que vai acontecer nesse sábado agora, lá na Cantina Guioto. Para você que não sabe onde fica a Cantina Guioto, a Cantina Guioto fica lá no Parque 10. Descendo ali a bola do Mindu, você desce um pouquinho e vai pegando para a tua esquerda, fica em frente ao Centro Comercial Mariana, Vila Mariana. Então, você que está aí do outro lado sabe que pode colaborar. Nós temos aqui esses quatro pares para os telespectadores do programa da comunidade. Vamos sortear um hoje. É pelo WhatsApp, o diretor vai ter que mandar uma foto. É isso? Vai mandar uma foto da família agora pelo WhatsApp, de preferência na hora da entrevista. Enquanto está aqui, olha, essa arte aí da segunda feijoada vai, se coça logo, faz logo uma selfie aí. Tem que mandar a foto agora, no momento da entrevista, tá? Manda a foto e quem mandar a foto a gente vai escolher a foto mais legal, mais criativa, para dar um par de ingressos. Vamos sortear todos os dias, nós vamos dar aí um par de ingressos até o dia da feijoada. Quantos associados tem hoje a APADAM, Omar? Hoje nós temos 102 famílias associadas, né, na APADAM. Conseguimos chegar nesse número de famílias e creio que na hora que a gente estiver com a sede em funcionamento, esse número com certeza vai triplicar pelo menos, né? O que a APADAM faz pelos pais e pelas crianças que têm o que tem Down, que têm o diagnóstico Down? Hoje em dia, devido a gente ainda continuar sem a sede, o que nós sempre fazemos é, uma vez por mês a gente faz reunião com as famílias, né, para que possa haver aquela troca de experiências, a gente passa, repassa as informações, fazemos a programação dos eventos que precisamos estar organizando para que possamos arrecadar fundos para a APADAM. Estamos programando agora para agosto duas palestras para as famílias com Down e as famílias também que queiram se inteirar do assunto que será comentado e também já nos preparando já para a nossa famosa pizza que é em agosto, né, também. Então, e fora a parceria que nós temos também com psicólogo, com fono, para dar atendimento aos nossos associados com desconto, lógico, né? Ontem nós mostramos um lutador, né? A gente sempre mostra aqui os lutadores que têm Down, meninos assim super inteligentes, que participam do esporte, têm uma vida normal. Isso é importante, exemplo, os pais, é importante dizer para os familiares. Dá para ter uma vida normal? Claro que dá. Tem que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, e isso ninguém foge a esse critério, né, Omar? Com certeza. Mas que a vida é normal, é normal, né? Normal, sim. Agora é aquela coisa. É igual nossos filhos normais, agora tudo dentro do tempo deles, né? Não é assim... Do jeito que a gente quer. Do jeito que a gente pensa que a gente quer, né? É do jeito que eles querem. É no tempo deles também, né? Muito show, Stephanie é linda. Stephanie, mais uma vez um grande beijo. Segunda feijoada beneficente da Apadã. Apadã vai ser no próximo sábado, lá na Cantina Guioto, que fica no Parque 10, em frente à Vila Mariana. São seis atrações musicais, R$ 50,00 só o ingresso, tá? E você tem direito a água e refrigerante à vontade, serve quantas vezes quiser. Quem quiser comprar o ingresso, tem que fazer o quê? É liga no 98123-6060. Nós também estamos fazendo as vendas através de cartão de crédito, débito e pagamento em dinheiro também. E as nossas atrações lá, Márcia, no sábado, é o Edu Guedes, o Joe Guerra, o Edu Oliveira, o Alisson Adri, Carlos Batata e Cliver Moraes. Nós vamos ter lá Pagode, A Rocha, Sertanejo, para todos os gostos. O Joe Guerra já cantou lá no Agora é Festa, né? O Joe Guerra já participou, tem um repertório musical muito divertido, muito show de bola. Então, todo mundo aí que quer se divertir no sábado, comer uma boa de uma feijoada, vai lá no Guioto. E não se esqueça que pode comprar pelo telefone 98123-6060. Esse telefone para contato, né? Exatamente. 98123-6060. Vai logo se energizando, porque logo mais à noite vai ter Agora é Festa na Avenida Itaúba. Então, vocês vão lá para a feijoada no sábado, lá no Guioto, pela Apadã. E à noite vai lá para a Agora é Festa, que a gente tem um encontro já agendado e marcado lá na Avenida Itaúba. Mais uma vez, muito obrigada, Omar. Ah, eu é que agradeço a oportunidade. Só lembrando que nós também teremos sorteio de vários brindes lá para os presentes, né? Eu quero mais uma vez, Márcia, agradecer a oportunidade de estarmos aqui, podendo falar da Apadã e dos eventos que a gente organiza. Muito obrigado aí a todos. Pode vir sempre. Em agosto te espero para falar da pizza. Com certeza. Ok, você que está acompanhando o programa da Comunidade, agora joga para o Walter, que o Walter traz notícias. Infelizmente triste, né, Walter? Pois é, Marcinha Lasmar, que traz uma informação aqui muito triste, né? Porque a gente está aqui num programa ao vivo, recebendo, sendo bombardeado com muitas informações. Os nossos repórteres estão aí nas ruas, né? E traz para a gente aqui essa informação aqui, o Danilo Alves, inclusive, que na manhã de hoje, amanhã de hoje, um filho, aliás, um filho matou a mãe com um gargalo de garrafa. Olha, a mãe chegou a ser levada ao hospital João Lúcio, mas infelizmente ela não resistiu aos ferimentos. A gente vai conferir aqui na tela com o Danilo Alves. Pois é, o crime aconteceu logo cedo, por volta das 6 horas da manhã. Joana Dark Magalhães Guimarães, de 56 anos, foi atingida com uma facada no peito, pelo próprio filho, Eremilson Magalhães Guimarães, de 23 anos. O que aconteceu foi o seguinte, eles estavam de manhã cedo na casa, ela e o irmão mais velho. Outras pessoas também moram com a família, mas só os dois estavam acordados. O filho mais novo, Eremilson, chegou na casa, que eles moram nesse beco aqui, o beco São Luís, aqui no bairro Coroado, na zona leste de Manaus, e chegou em casa com alguns objetos, alguns pertences, no caso, uma sacola de roupas que ele havia furtado de uma vizinha. O irmão da vítima conversou com a gente e disse que houve um desentendimento entre o irmão mais velho e o irmão mais novo. E depois, para ajudar o filho mais velho a se defender de Eremilson, ele acabou atingindo o tórax, o peito da mãe. Ele veio, pegou uma sacola lá em cima e trouxe pra cá, né? Aí chegou aqui, aí a dona da sacola veio atrás dele. Chegou aí, pegou a sacola e entregou pra ela. Aí ele ficou com raio, pegou a faca e partiu pra cima dele. Foi quando a mãe entrou na frente que pegou a facada. Depois do crime, ele conseguiu fugir. Essa rua aqui é a rua Padre Francisco. Ela dá um acesso direto ali a Cosmo e Ferreira, próximo à Feira do Coroado. Ele teria fugido, corrido por aqui e os populares não teriam tido a chance de alcançá-lo. No entanto, os policiais da 11ª Companhia Interativa Comunitária foram acionados e a investigação fica a cargo do 11º Distrito Integrado de Polícia. Como o autor já é conhecido e está sendo procurado, toda a polícia está atrás do suspeito que ainda não foi encontrado. Com qualquer informação, essa aí é a foto de Erin Wilson, a foto de divulgação usada para a polícia tentar identificar o paradeiro do suspeito. A vítima foi encaminhada ainda pro hospital João Lúcio, aqui mesmo na Cosme Ferreira, mas não resistiu aos ferimentos e agora está no Instituto Médico Legal. E os policiais já foram no local e também decidiram saber como é que foi a situação e estão atrás do suspeito. Danilo Alves para o programa Agora. Obrigado, Danilo, pelas informações. Olha só, corrigindo aqui porque os populares lá, os vizinhos, os familiares, dizem que foi uma facada, que foi uma faca que o rapaz aí usou para matar a mãe. Mas a polícia disse que foi um gargalo. Enfim, eles vão fazer a investigação correta e saber qual foi a arma. E, infelizmente, essa mulher que gerou, essa criança, deve ter cuidado desde pequenininho, carregando no seu ventre, carregando na sua barriga. E depois que cresceu, deve ter ensinou a andar. Enfim, a gente fica triste de ver uma mãe cuidando aí do seu filho, de repente, chegar nessa situação e o que acontece, esse crime bárbaro. A gente pede até também que, no decorrer do dia aqui, a gente, aliás, de hoje, não sei se é possível, a gente conseguir uma foto atual. Os familiares aí que estão também à procura dele, desse rapaz, possam enviar para a gente aqui, através do nosso WhatsApp, uma foto atual. Essa aí é uma foto em preto e branco, acredito que não seja tão clara, tão atual, né? Mas a gente fica aí com o telefone aberto aí, ó, 991-537-959, para você aí de próximo, próximo da casa dessa senhora que morreu em decorrência da facada ou do gargalho de garrafa que esse jovem aí aplicou na sua mãe. E a gente espera que a polícia consiga desvendar esse crime. E ele está foragido. Vamos lá, vamos mudar de assunto. Agora são 12 horas e 18 minutos. Eu fico aqui de um lado, viu, Ivan? Fico de um lado, eu me sinto melhor desse lado. A gente está acostumado tanto a ficar desse lado aqui que aqui começa a me soltar. Eu vejo aqui o Nhone, eu vejo o Carninhos, vejo o Tiago, todo mundo filmou a boa, tem o nosso Agora e tudo mais, assim. Isso aí, pisa no freio, Ricardinho. Ó, na tarde de ontem, solta a sirene. A sirene me alerta aí porque tem notícia de polícia e quando a sirene toca, o Agora fica aqui, ó, para informar para você que na tarde de ontem a polícia prendeu Paulo Ferreira, de 25 anos, lá na Colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. A prisão ocorreu logo após uma abordagem em seu veículo, onde ele foi encontrado com um revólver calibre 38, ele foi encaminhado até o 2º Distrito Integrado de Polícia. Esse aí é que foi preso ontem pela polícia lá na Colônia Oliveira Machado, ele estava com esse revólver, o 38ão que está aí na mesa da polícia, ele estava com ele. Boa coisa, ele não estava pretendendo ir para a igreja rezar, né, não ia apertar aí na igreja, se revolve não. Talvez ele ia fazer uma outra coisa que a polícia agora vai se encarregar de fazer investigação. Vamos seguir com a polícia aí, Ricardinho, solta a sirene e levanta essa tela aí por gentileza aí, Tiago Silva. Na madrugada de ontem, uma quadrilha foi presa no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. De acordo com a polícia, os cinco infratores, Sandro Ferreira, Carlos Alberto, Anderson Souza, Giovanni Vieira e Marcos José, eles estavam realizando assaltos na Avenida das Torres e com eles foram encontrados um veículo roubado e um revólver calibre 22 com munição raspada. Eles foram conduzidos, a numeração da munição estava raspada, né, para não identificar ali de quem é a arma ali, as balas, né. Eles foram conduzidos ao 6º Distrito Integrado de Polícia. Essas são as informações de polícia aqui no programa da comunidade que não para, que não para. Tem mais uma aí, ó. Uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas em um acidente lá na rodovia M010, envolvendo aí um caminhão e um carro. Segundo o Corpo de Bombeiros, no momento da batida, o carro estava na contramão. O motorista era o José Maria Lousado Carvalho, de 64 anos. Ó, ele morreu no local e a passageira Maria da Glória Pereira e o motorista do caminhão, eles foram conduzidos ao hospital com ferimentos, né. Estão feridos e foram conduzidos ao hospital e a gente não tem informação sobre o risco de morte deles, mas foram levados para o hospital. Apenas o motorista, o senhor que entrou na contramão, bateu e morreu. São 12 horas e 21 minutos. Vamos lá, Ivan Nascimento. Cheguei aqui na Copa, cheguei aqui na Copa para trocar de assunto, mudar de assunto e oferecer para você um bom prêmio através do nosso Naoca Restaurante, através do Agora Premiado, que oferece o Naoca Restaurante. Cadê? Está aqui atrás? Massa lá, me soprando aqui. Está aqui, ó, o vale-almoço do Naoca Restaurante. Posiciona aqui. Que legal de trabalho, tá? Que eu vou ter sorteio da feijoada, minha gente. Esquece de mandar a foto, hein, que estou de olho. É isso aí, faço bem, faço bem. Não veja quem. Conte aí a feijoada dos nossos amigos aí. E aqui é o vale-almoço ou jantar no valor de R$ 150,00 para o casal do Naoca Restaurante, oferecendo aí para o nosso Agora Premiado de hoje. E você vai participar através dos telefones 3307-3951 ou 3307-3952. Na hora que você ligar para cá, não vai dizer alô, não, hein? Por favor, não diga alô. Você vai dizer Naoca Restaurante. Esse é o nosso Agora Premiado de hoje, oferecendo um bom almoço, um bom jantar para você, para o seu amigo, para a sua amiga, para o seu esposo, para a sua esposa. É só você participar do nosso Agora Premiado, tá bom? Deixa eu aqui rapidinho para acompanhar aqui, Thiago. Acompanha aqui, ó. São 12 horas e 22 minutos. Um bom dia para você de casa. Vamos para o intervalo rápido. Não tem a foto? Mas a gente fala o seguinte, para você de casa. Entre em contato através do nosso WhatsApp. 991-537-959 ou pelos telefones 3307-3951 ou 3307-3952, viu, Carlinho? Tá me ouvindo aqui, Carlinho? Vamos voltar já, já, hein, para você de casa. Só um instantinho. Agora volta já.